E já passou, não quer passar E já choveu, não quer chegar E me lembrou qualquer lugar E me deixou, não sei o que vai Não quer chegar e já passou E quer ficar e nem ligou E me deixou qualquer lugar Desatinou, caiu no mar Cadê você? Beira Rio, duas barras Morro velho, ponte nova Maravilha, buracada Sumidou o olho d'água Maravilha, buracada Não quer chegar e já passou E quer ficar e nem ligou E me deixou qualquer lugar Desatinou, caiu no mar Caiu no mar Pedro, Chico Chico, cadê você? Lino, cadê você? Simo, Zeca Cadê você? Vista alegre Vista alegre Mães claros Cachoeira Cachoeira Mambucaba Porto novo Água fria Andorinha Guanabara Sumidou o olho d'água Sumidou o olho d'água E aí